Elas pode com o criminoso e adora o perigo Elas trepa com o criminoso e adora o perigo E a filha da puta ama ser lanche de bandido E a filha da puta ama ser lanche de bandido Fazer o que se elas gozam com o perigo, né? Fazer o que se elas gozam com o perigo E a filha da puta ama ser lanche de bandido E a filha da puta ama ser lanche de bandido Filha é do parco de rau, gosta de fazer hoje Essa novinha que tá na forrada, gosta de fazer hoje Nega senta de cima da piroca, 24 horas na bolinha Não vai ser a cara, você pode pegar, vai só a puta, só vai ver